Comedores de queiro do canal do Mineirinho Seis tão bons Eu, comedor de queijo master Cumprimento vocês com a santa paz de Deus E que o nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe a vida de vocês Grandiosamente Uma coisa que eu quero falar aqui Ô filhinho, vem cá, deixa eu contar pro seu negócio Filhinho Ô filhinho, vem cá Oi, deixa eu contar pro seu negócio Tem um cara Que tem um LP321 É o Jonas É, ele mesmo Cê sabe, vou contar o segredo dele aqui agora Cê sabe por que que ele deixa a barba Pra ninguém falar assim Ô careca da LP321 Então eles falam O barbu da LP321 Sabe o que que ele me revelou Numa ligação que cê deve ter escutado Que ele já fez até o orçamento Pra implantar cabelo Não foi não, foi Foi, mas Cliver A Maval, onde? Agora tá querendo ver Virar, como é que chama os negócios Dos caras que faz Depila Que planta cabelo Rapaz É, metrosexual Aqui na nossa terra Nói tem um dizer É, então deixa esses dizer por conta dos comedores de queijo Que lá em Minas também não existe estendimento sexual não Aqui no Mato Grosso também tem um dizer Mas nós vamos deixar o povo comentar lá, né É Que aqui não sei Que não sei o que acontece com esse povo não Então, agora vamos direto ao assunto do vídeo Porque o assunto nosso não é encher o saco no cara que é careca, né Porque nós tudo é cabeludo, ó Olha que ela tem lá Também tem cabelo, ó Então Tá vendo? O assunto do vídeo é o seguinte É o Cristo Vem cá, Paulista Paulista, hoje ele tá desanimado também Cê tá quebrado hoje, Paulista? Não começa a chorar não Cê não tá por conta de ouvir choro seu não Cê tá quebrado de novo hoje? O negócio é o seguinte, galera Eu liguei um carregador de bateria ali Liguei um 24 volts e pus nos dois mamilos do Cristo E ele rendeu o serviço De 10 horas da manhã até agora e já, ó Tirou os kits Ó, tirou os kits não, as camisas tá lá Tirou pistão, mancal O kart O kart, eu vou contar pra vocês o seguinte O kart, ele ficou 20 minutos ali tomando um ataque Tá assim, eu não vou chamar meu pai Eu não vou chamar meu pai Na hora que eu cheguei da farmácia Ele falou assim, ô pai, vem cá Llegou o papai É Aí o papai foi lá e tirou Mas brincadeira à parte Porque isso já é, já são 7 horas da noite A gente tá no momento de descontração Momento alegre E eu tô fazendo o vídeo mostrando pra vocês Detalhe muito importante O problema da 124 Tem gente que falou que poderia ser bico, ser unidade Unidade não é porque ela é eletrônica Então ela não é eletrônica Ela é de bomba e ela não tem unidade, certo? Ela é pro bomba injetora Bico fazer soprar no gargalho não faz O problema que aconteceu aqui, ó É isso aqui, ó Chama-se terra Tá vendo? Não é o planeta não, viu galera? É a terra mesmo Resumindo O problema desse aqui afeta também o compressor e a turbina Porque ambos são defendidos pelo filtro de ar Temos que descobrir onde veio essa terra, tá? Vou mostrar pra vocês dentro da admissão Isso aqui, galera É dentro da admissão do caminhão Olha lá como é que já tá babado de óleo Olha as paredes, ó Ó, isso é dentro da admissão do caminhão, tá? Só a terra Olha a situação do tubo, cara Ó, igual esse aqui eu nunca vi, não Eu já vi cheio de terra Te levinho assim Vixe Maria Ó Olha aqui, cara Esse deve ter um buraco do tamanho do mundo ali, ó Pra tá puxando nessa terra Puxou mais terra do que fio de ar Do que ar Então, galera O que danificou ele Foi a poeira que danificou as camisas Igual eu havia falado ontem Ontem não Hoje cedo no vídeo anterior Que eu falei que o problema poderia ser Camisa ou anel gasta Então tá aí a prova do crime Tem até um anel quebrado Aqui, ó Aqui, ó Tinha um Isso aqui, ó É o anel raspador Anel de raspagem Esse aí tava quebrado Aqui, ó Esse aqui, ó É o anel que tava quebrado Ele é o primeiro? É o primeiro Primeiro anel É o anel de fogo Entendeu? Então o problema tava no cilindro Certo? Certo O mineiro Tem um rabiela aqui que eu já tô travando Mas se o problema tava no cilindro Por que que você tirou o mancal? Gente, eu costumo dizer Que o mineirinho do MG Diesel Ele não é um robô E nem treino Nem oriento o meu funcionário a ser robô Você tirou o kart Tirou o abrozinho de biela Você não vai tirar dois parafusos pra conferir o mancal? É muita sacanagem Veja bem a situação que tá O material que vem, né? E o material que já foi gasto A situação Ao contrário, né, Cris? O material que vem E o material que gasta Ah, é É que eu Isso Eu não enxerguei direito É isso aí, ó Aí, o que que eu fiz? Eu tirei o mancal O mancal Que trabalha o mancal de encosto O do meio E o primeiro Vocês observam uma coisa Olha o desgaste desse aqui, ó Certo? Olha a diferença de desgaste desse outro E olha esse aqui, ó Esse aqui começou a perder material Entendeu? O que que tá acontecendo? Provavelmente Pela experiência que eu tenho 90% As caixas As caixas Porque lá em Minas a gente falava caixa A caixa é o mancal aplicado lá Provavelmente O mancal Deve estar desalinhado, tá? Então O correto é aqui Aqui, olha Até que não tava com a folga Despertado, né? O correto É fazer o alinhamento Tá ok É fazer o alinhamento das caixas E Aliás O alinhamento dos mancal Das caixas dos mancal É a mesma coisa E também Pra poder ter a pré-carga Das bronzinas Ó Você vê que não tem pré-carga Cês lembra Daquele vídeo Do 113 Que quebrou o eixo Que o cara chegou aqui Queria que eu só trocasse o eixo Pau na máquina Passasse o fita isolante Que eu não queria Queria que eu passasse Fita isolante na bronzina Então Aí esse aqui Eu expliquei mesmo A situação pro cara Aí ele falou assim Mas e se eu falar Pra você montar assim Eu falei assim Cara Eu monto Faço um termo E eu não dou garantia Nem da primeira partida Por quê? Se dá algum problema Porque eu vou vedar os cilindros Aumentar a taxa de compreensão Dos cilindros Né? E der algum problema Nisso aí Eu que sou culpado Então O correto é fazer Do jeito que tem que ser feito Não adianta É Aqui ó Esse aqui já tá bem arranhado Não adianta Ter meio termo Tá? As camisas estão todas arranhadas Agora Vai remover o motor Vai desmontar Então isso vai ser Sendo os próximos capítulos Certo pessoal? Outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês Vem comigo Aí pessoal Mudando o assunto De gato pra pato De gãs pra marreco Nós funcionou O rei do mato Tá? O negócio é o seguinte As unidades Estavam com problema Foi substituída as unidades Foi substituída a bombinha E eu vou mostrar Ele funcionando Pra vocês Só ver ele funcionando E amanhã eu vou fazer um vídeo Andando e dando a volta Entregando pro cliente Mas é só Mostrar pra vocês Funcionando Tá? Mas Antes de eu funcionar Fica com a imagem Do marrom bombom Da oficina Viu? Então dá partida Pra nós lá Cris Agora é Esperar Uma eternidade Pro Cris Tirar o pé do chão Pra dar partida Confere se tá no neutro Se não passa em cima De mim Tá aí O motor funcionou Certo? Aí amanhã Eu vou fazer um vídeo Melhor Mostrando Que isso é fim Porque não funcionou ele Agora de noite Tá? E lembrando Que eu não esqueci De fazer o vídeo Da dele Só que Foi a correria Eu não tive tempo Vou fazer um vídeo Das pecinhas Do diferencial dela Um vídeo Só do diferencial Da dele Um vídeo Só do freio E um vídeo Explicando Falando sobre O caminhãozinho Se é bom Ou se é ruim Comprar Eu vou ficando Por aqui Que o nosso senhor Jesus Cristo Abençoe a vida De vocês Grandiosamente Tudo posto Naquilo que me fortalece Fica Vocês Todos Com Deus Vejam Essa imagem Que é de Caiu Que isso